Você é daqueles que passam o dia todo com o celular na mão? É? Fica o dia todo assim, igual, demorou? Dia todo com o celular na mão. A gente vai ver uma coisinha e daqui a pouco, acha outra. E aí você começa a navegar pela internet, né? Você vai lá navegando. E no fim das contas, lá se vão horas do seu dia, nesse bendito celular, nesse bendito zap. Zap, zap, como dizem. Mas, pra quem é viciado, quer mudar um pouquinho, dá pra fazer um detox digital. Já ouviu falar? Não tem aquele detox pro corpo com suco, que vem lá com couve, sei lá, com mais que uma laranja, hortelã, gengibre, né, demorou? Tem desintoxicação pra quem usa demais a internet também. Olha que coisa boa. Essa eu quero aprender. Pode rodar. Estamos falando diretamente de Paris, capital da França, onde, neste momento, faz muito frio. Eu vou até tirar uma foto pra registrar nas redes sociais. Porque, olha, tá congelando. Só que não, né? Na verdade, nós estamos no estúdio do SBT Interior, calorão de Arassatuba, e fizemos essa brincadeira só pra mostrar que a vida virtual nem sempre demonstra a realidade. A dica do bem de hoje é pra falar dos vícios da internet. Você se considera viciado? Sim. Viciadíssimo. Vou no banheiro, tô no celular. Vou fazer alguma coisa, seja até que meio arroz, tô no celular. O que você costuma fazer? É redes sociais e serviços bancários, né? Pagamento de contas. Você tem ideia de quanto tempo você fica no celular? Ah, umas quatro, cinco horas. Você acha que você se considera uma pessoa viciada ou não? Sim. Viciadíssimo, adoro. Meu celular é tudo, pra mim não vivo sem ele. É dia, noite? Dia, noite, de madrugada, de manhã cedo. Com os aparelhos celulares, ficar na internet é algo prático e divertido. A qualquer momento, dá pra dar uma olhadinha nas redes sociais, mandar aquela mensagem pra um amigo, postar uma foto ou um vídeo, ou seja, uma infinidade de coisas que a geração de hoje não consegue ficar sem fazer. Até as crianças estão cada vez mais conectadas ao mundo virtual. Eu tento controlar, mas é bem difícil. Como que é o nome dela? Isadora. E a Isadora gosta bastante? Bastante. É, agora que é essa moda de slime, eu perdi o celular. O que você gosta de ver aí no celular? Desenho. É? E você fica muito tempo? Sim. O que é mais gostoso? Brincar na rua ou brincar com o celular? Brincar com o celular. E não são só as crianças e os adultos que gostam disso aqui, não. Tem muitos idosos que estão apaixonados pela internet. Nós vamos agora à casa da dona Cida, de 80 anos de idade, que eu fiquei sabendo que gosta muito de redes sociais. Vamos lá? Olá, tudo bem? A senhora que é a dona Cida? Eu mesma. Posso entrar pra gente conversar um pouquinho sobre isso? Pode. Com licença. O mestrado manda foto das netas, das bisnetas, em aniversário, manda em casamento, tudo manda. E festinha que a gente faz, se reúne muito, faz festinha. E as bisnetinhas dançando. Então, eu comecei a ver vídeos de cachorrinho, aqueles vídeos muito bonitinhos de cachorrinho e de gatinho. E passarinho que gosta de gato, é uma coisa linda, né? Então, eu comecei a me interessar. Não sou assim. Não fico o dia todo, não. Mas quando eu pego, eu fico uns 20 minutos, meia horinha, olhando bastante coisa gostosa. Segundo esta psicóloga, fora do trabalho, quem fica mais de três horas na internet, já pode se considerar viciado. A partir do momento que ela deixa de interagir com família, ela deixa de interagir com grupos de escola, amigos e assim por diante, passou dessas três, quatro horas, nós já consideramos prejudiciais, com prejuízos emocionais e prejuízos físicos também. Hoje, 90% dos casos de miopia já é comprovado pelos oftalmologistas que não é uma predisposição, já não é genético. É por conta da utilização da tela, computador, celulares, notebooks. E as redes sociais dificilmente vão mostrar pessoas infelizes. Elas estão sempre mostrando pessoas felizes, sorrindo, porque ninguém quer registrar o seu momento de fracasso, momento de tristeza, de perdas e tudo mais. Aí a pessoa acaba tendo a sensação que só ela tem esses sentimentos. E então ela começa a ter esses prejuízos no sentido de que ela se sente insatisfeita, ela se sente injustiçada. E para você que é viciado, que tal aderir ao detox digital? Ou seja, uma desintoxicação do mundo online. Os pais em relação às crianças, o adulto procurar tudo o que é além para a pessoa se conscientizar. Bom, eu vou gastar meia hora, 40 minutos, uma hora, depois disso eu abandono essa vida online para viver a vida não virtual, mas a vida real. A dona Cida não é especialista, mas também fez questão de deixar uma dica. Em lugar de pegar um celular e ficar duas horas, três horas no celular, pega um terço e vai rezar um terço. É muito melhor, né? Tchau. 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 Tchau.